Tem uma surpresinha aqui pra vocês, que ó, vem comigo, vem comigo. Olha só que belo cabeçote maravilhoso, meu primeiro valvulado de 5 watts. Mas claro, antes de falar dele, vale a pena eu contar a história de como ele chegou. Porque simplesmente eu fiz com essas mãos que o papai do céu me deu. Tá, parte dele, porque a parte de madeira não fui eu, mas vamos lá sobre a história dele. João Roncone, que é um cara que faz amplificadores maravilhosos, inclusive vai lá no perfil dele no Instagram, procura ali Roncone Amps, que vale super a pena. Ele ministra alguns cursos, né, sobre esses equipamentos valvulados. Quando eu vi, meus olhos brilharam, eu falei, putz, eu preciso fazer esse curso, nem sei se eu vou saber o que eu tô fazendo, mas vamos lá. Eu posso falar que a experiência foi incrível. Você pode até tá afim de fazer e ficar assim, meio, putz, Gabriel, eu não sei se eu vou saber lidar com isso, porque eu não sei nem soldar, não sei, não faço ideia do que que seja. E assim, eu posso te falar com toda tranquilidade. Na primeira aula, foram três dias de aula, na primeira aula eu fiquei meio perdido, falei, meu Deus, onde eu me enfiei? Mas, na hora que a gente começa a fazer o amplificador, as coisas vão ficando bem claras, a gente vai entendendo o que é um resistor, um capacitor, um potenciômetro, e aí todo aquele emaranhado de coisas estranhas vira isso. Então, se você tá com alguma dúvida, se você consegue, fica tranquilo. O João é um ótimo professor, extremamente paciente, inclusive comigo, obrigado, João. E no final das contas, eu fiquei ali, será que vai dar, será que não vai? Mas, deu e funciona, hein? Vocês vão curtir isso já já. Neste curso, existe a possibilidade de você fazer um head como esse, né? Ou você fazer o combo, que é a mesma coisa, o mesmo amplificador, valvulado, tal, potência, mas que vem junto um falante. Como eu tenho outros falantes aqui, eu pensei, saber, vou fazer só o head. Até porque eu iria usar, vem aqui comigo, eu iria usar nessa bela caixa da Janine, que eu gosto bastante, inclusive, onde eu uso o meu Pedrone. Porém, olha só que curioso, nesse meio tempo que eu adquiri o curso, apareceu esta coisinha maravilhosa, que a minha esposa carinhosamente chama de coisa velha. Porque, de fato, é uma coisa velha, mas é daquelas coisas velhas que a gente gosta realmente. Essa aqui é uma caixa com seis alto-falantes, fabricada pela IPAMI, aqui no Brasil, nos anos 60, provavelmente. São três alto-falantes de Alnico nessa parte, e três alto-falantes na parte de trás. Tá duvidando? É, normal, eu também duvidaria de pegar ele aqui, pra vocês verem. Então, aqui, a caixa, como eu disse, dos dois lados, nós temos alto-falantes. Vale a pena mostrar aqui as presilinhas, pra gente separar, tem dos dois lados. E quando você vai abrindo, a mágica vai acontecendo. Olha como eles ficam bonitinhos. Vai falar que isso não é bonito. Eu acho lindo. E aqui, tá toda a responsabilidade pela magia. São três alto-falantes com ímãs de Alnico. E podem parecer pequenos, né? São falantes pequenos, mas o som que esses carinhas têm é muito legal. Vale a pena. E já, já, vocês vão conferir quando a gente plugar o head neles. Vem pra mim, vem pra mim, ó. Porque eu tenho um recado muito importante pra vocês, que a gente tem que sempre lembrar. Curte, compartilha, se inscreve no canal se não é inscrito. Se você tá vendo no Instagram, vai no YouTube, porque também tem conteúdo que a gente só posta lá. Se você tá no YouTube, vai no Instagram, porque tem coisa que a gente só posta lá também. E espalha a palavra pra todo mundo, tá bom? Então, vamos conferir, que eu sei que é o que vocês querem. Vamos ver o som. E aí Se você tá no YouTube, vai no YouTube, vai no YouTube, vai no YouTube. Se você tá no YouTube, vai no YouTube. Se você tá no YouTube, vai no YouTube, vai no YouTube. Se você tá no YouTube, vai no YouTube. Se inscreva no canal. É, não é pouca coisa não, é muita coisa. Eu adorei esse head, achei a construção dele, tudo que envolveu ele, essa história toda de aprender e tudo mais, incrível. Tanto que é o meu queridinho, já que instalado devidamente no estúdio. Adorei essas caixas, super ornaram com o projeto que era aqui, porque eu sou uma pessoa que eu gosto, assim, de uma distorção, delays e afins, mas eu gosto de coisas simples. Então, um amplificador como esse, que tem ganho, tone e volume, é o suficiente. Bota ali uma cronchadinha de distorção que a gente tem aqui atrás, uma chavinha de liga e desliga de overdrive, também resolve muito a vida. E nada melhor do que um falante antigo pra, justamente, ornar com esse som vintage que a gente tanto gosta, né? Tô super feliz. Mais uma vez, obrigado, João. Indico a todos que vão conhecer ali o perfil dele, conhecer essa parte de aprender a fazer o seu próprio amplificador, que é muito legal. E agora eu vou ficar brincando, vou me despedir de vocês, porque eu, pelo visto, a noite vai longa aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo e um abraço. Aqui a gente grava assim mesmo, aparece ali as capas, a aguinha, que todo mundo tem que se hidratar, chinelo. É isso aí. Valeu, pessoal. Sim.